Uma das maiores mansões de São Paulo será demolida. Divide comigo aqui a imagem do nosso helicóptero sobrevoando o local. Nós vamos entrar na mansão. É uma das maiores mansões de São Paulo. Ela vai ao chão. São 8 mil metros quadrados, 5 mil de área construída. Pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, no bairro do Morumbi. Ele era dono do Banco Santos. Vai virar um conjunto de prédios residenciais. Olha só a aproximação da imagem. Tem ele ponto. O imóvel de 5 andares, pé direito, de 9 metros. Adega para 5 mil garrafas de vinho, Keila Gimenez. Tem gerador de energia com capacidade para abastecer uma cidade de 20 mil habitantes. Um empresário bilionário arrematou por 27 milhões de reais em um leilão. E agora vai subir prédios aí. Nós vamos entrar na mansão agora com uma reportagem especial. Você vai ver por dentro como era a mansão, como ela está e como tudo vai vir abaixo. Balança! Uma mansão com paredes e janelões blindados. Um pé direito de 9 metros de altura. Três elevadores. Três elevadores. Peliponto. Duas piscinas. E uma vista de tirar o fôlego. Até o que não está à vista impressiona. Esta é uma das três casas de máquinas que existem na mansão. Talvez existam aqui mais equipamentos e maquinários do que muitas indústrias do Brasil. A mansão projetada pelo renomado arquiteto Rui Otaque começou a ser construída em 1994 a um custo de 143 milhões de reais. Palco de festas milionárias e ponto de encontro da sociedade paulistana, o imóvel pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreiras, que era dono do Banco Santos. Depois que o banco quebrou, os bens dele foram sequestrados pela justiça e estão sendo leiloados para pagar as dívidas. Entre os bens está a mansão do Jardim Morumbi. Esta é uma das maiores casas que existem no Brasil. Ela tem quase 5 mil metros quadrados de área construída. São 80 cômodos. A mansão tem 5 andares e ocupa um quarteirão inteiro no bairro do Morumbi, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista. A casa tem duas garagens, cada uma com capacidade para 12 automóveis. Este é o maior ambiente da casa. Uma imensa sala de estar que já foi repleta de móveis, esculturas e obras de arte. Hoje só restaram aqui algumas poltronas e jogos de sofá. Nos áureos tempos, todas essas paredes eram cobertas por telas dos mais renomados artistas do mundo. Obras tão valiosas que uma parte do acervo que foi a leilão alcançou o valor de 11 milhões e 800 mil reais. Edemar Cid Ferreira e outros diretores do Banco Santos foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crime organizado. O ex-banqueiro foi condenado a 21 anos de cadeia. Chegou a ser preso em 2006, só que dois meses depois, foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem obras de arte que não foram removidas até porque estão incorporadas à própria mansão. É o caso deste imenso painel feito na parede por um artista americano chamado Saul Lewitt. Ele faleceu há dois anos e é um dos artistas mais celebrados dos Estados Unidos. Existe uma piscina, uma piscina aquecida. E aqui neste ambiente não é só a piscina que tem aquecimento. Este piso de mármore também tem um sistema de aquecimento instalado aqui embaixo. Saindo da piscina interna e entrando por essa porta, a gente chega até as saunas. Por que eu digo saunas? Porque são três no mesmo ambiente. Aqui é o acesso. Do lado de cá, uma sauna a vapor. Aqui, no meio, uma sauna molhada. E deste outro lado, um cantinho, digamos, mais aconchegante, decorado com lâmpadas no teto, como se fossem estrelas. O brilho do passado ainda resiste em alguns objetos que permanecem na casa. Neste espaço, o banqueiro recebia convidados para jantares suntuosos. Jantares que eram servidos nessa imensa mesa feita na Inglaterra em 1850. E aqui na sala de jantar existem outros detalhes que também impressionam. Como, por exemplo, o revestimento dessa parede. Olha, tudo isso aqui é couro com relevos pintados a pincel à mão. E pequenos detalhes em ouro. O painel ocupa 60 metros quadrados de parede. Todo o piso da mansão ou é de mármore ou madeira de lei. E os acabamentos também são nobres. Azulejos portugueses decoram alguns ambientes. Cada um deles foi pintado à mão por um artista em Lisboa. Depois foram trazidos para cá e montados na parede. Uma outra paixão do banqueiro são os vinhos. Tanto que ele construiu aqui na mansão uma grande adega dividida em duas partes. Esse espaço reservado só para os espumantes. E aqui a adega dos vinhos que ele adquiria em várias partes do mundo. Os melhores vinhos. Cada espaço desse, olha, para uma garrafa. E ainda havia aqui as gavetas também. No total, a adega tem capacidade para 5 mil garrafas de vinho. O luxo e a sofisticação estão presentes em cada metro quadrado da mansão. A casa tem três cozinhas, uma delas industrial, duas bibliotecas e 34 banheiros.